Então, galerinha, recebi uma encomenda de bolo, que vai ser paçoca com dor de leite. Porém, essa minha cliente não gosta de coisa muito doce, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer a minha própria paçoca com menos açúcar do que a industrializada. E aí, eu misturei um pouquinho na massa. Essa massa aqui é a massa de pão de ló com dois ovos, tá? Que eu uso em discos separados, ou seja, eu não corto o bolo, eu asso em três discos, tá bom? Então, coloquei, depois que eu terminei de fazer a massa de pão de ló branco, eu coloquei três colheres cheias. E agora, eu vou salpicar por cima, tá bom? E aí, a montagem, eu já mostro pra vocês também, tá bom? Ah, outra coisa, essa encomenda é com o mínimo de chantilly possível. Estou ainda na dúvida se eu faço aquele bolo espatulado com pouquíssimo chantilly, ou se eu faço tipo naked cake. O ruim de fazer aquele espatulado é o seguinte, vocês não conseguem... Quem recebeu o bolo tem que entender que o bolo fica aparecendo de propósito, né? E o ruim de fazer o naked cake sem a cliente ter pedido é que o naked cake é aquela massa com aquela quantidade de recheio grande aparecendo. Como o bolo não é pra ser tão doce e eu já cobriu o valor dele por valor de bolo, aí fica complicado eu colocar esse monte de recheio e continuar com esse valor. Então, eu vou descobrir junto com vocês o que eu vou fazer. Como a cliente falou que poderia colocar umas frutas aí em cima, talvez... Eu vou mostrar pra vocês as duas fotos que eu imaginei, tá bom? Então, olha, coloquei um pouquinho, parece ser muito, né? Mas como eu dosei o meu açúcar e fiz uma paçoca com menos açúcar, então não tem tanto assim, beleza? E eu já não vou usar mais paçoca, tá? No recheio, só vou usar o doce de leite. Prontinho, forno. Então, meus amores, massa fria, agora vamos montar o nosso bolinho. Aqui eu tenho o doce de leite, que eu já bati ele na mão mesmo, com uma pitada de sal, tem que ter esse sal, não tem creme de leite, é só doce de leite, tá bom? Aqui eu já tirei todos os papéis dele, porque com esse pequenininho aqui eu uso papel toalha no fundo, pra ficar tendo que cortar papel manteiga, papel toalha conta certinho, eu dobro e dá certinho aqui, tá? Já tirei todos, e a vasilha que eu vou montar tem que estar limpa, tá? Enfim, eu gosto de montar assim. Lembra que eu falei pra vocês que a minha cliente falou que não queria passar o mínimo chantilly possível? Então, eu já sei a decoração do bolo que eu vou fazer pra ela. Porém, nessa etapa aqui, já que eu não vou quase usar chantilly na decoração, nessa etapa aqui eu vou precisar de chantilly na lateral, porque eu quero um efeito diferente, né? Acho que é, já tem já muitos bolos assim, então eu quero desse jeito, tá? É, que essa lateral aqui é pra segurar o doce de leite, que ao mesmo tempo eu vou querer ela na decoração aparecendo, tá bom? Por isso que eu vou colocar bem rente aqui, ó. É só isso. E eu posso até aumentar um pouquinho mais, porque eu quero mesmo que esse chantilly apareça. Ele aqui não vai ser só barreira, não. Ele vai ser um efeito da decoração também, tá bom? Pronto, vou fazer isso. Rechear, encher aqui com doce de leite. Eu vou colocar... Aqui tem duas latas, né? Então, ou seja, metade pra cada... Uma lata pra cada andar... Pra cada camada. E aí vou repetir com as camadas, né? Então, aqui eu já falei pra vocês, tem paçoca, tem paçoca caseira, porque ela não quer um bolo muito doativo, só que ela escolheu dois de leite com paçoca. Então, eu fiz a minha paçoca em casa mesmo com pouco açúcar, beleza? Gente, vou montar, descansar e daqui a pouco a gente volta pra decoração. Daqui a pouco não, né? Porque esse bolo eu vou decorar amanhã. Mas pra você é daqui a pouco. Então, meus amores, essa parte aqui eu vou tentar narrar. Lembrando que eu tô com duas crianças em casa. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas vamos tentar. A parte de cima eu vou colocar branquinha mesmo. Meio centímetro de chantilly. Eu quero branca pra nada colocar fruta, dar esse contraste legal. Na lateral, não tem segredo. A gente vai passar um pouco de chantilly e depois a gente vai tirar pra ficar bem legal. Como que é legal, gente? É pra ficar o bolo aparecendo mesmo. A camada do bolo aparecendo mesmo, entendeu? Pra dar essa ideia de que foi de propósito. Se você colocar muito chantilly, vai ficar aquela coisa meio acabada. Então, coloca e depois tira totalmente o excesso. E aqui é o lado que eu não quero. E desse jeito tá aparecendo o bolo que a gente quer. Então, vamos tirar o excesso da parte que a gente não quer, tá bom? Vai raspando, raspando. Quando você começar a ver a camada de bolo, é porque tá perfeito. Bom, se você não é decoradora profissional, assim como eu, sempre vai ter um lado do bolo melhor. Porque quem é decoradora, gente, o profissional, todos os lados vai tá igual, vai tá perfeito. Mas euzinha sempre tem um lado que eu gosto mais. Então, você vai tirar o seu bolo. Gira. Eu já tinha achado o lado e perdi de novo. Você vai achar o lado que você gosta demais do seu bolo. Deixa eu achar aqui que eu tinha perdido. Deixa eu ver. Já achei o lado que eu mais gosto do meu bolo. Vou até marcar aqui. Bom, o lado que eu mais gostei do meu bolo foi esse aqui. Então, eu vou virar ele pra mim, pra eu poder ver e depois eu mostro vocês no final. Tá bom? Então, vamos lá? Então, meus amores, aqui não tem muito segredo, não. Eu coloquei um pouco chantilly pra dar altura, aí coloquei metade de um pêssil, a parte com caroço ainda, pra não ficar escuro. Morango, na hora de colocar, eu fui no centro só comprar morango pra usar e não fui muito inteligente. Acabei colocando morango e ele ficou pra trás, né? E na hora da foto não ficou tão legal. Então, eu fiquei pensando. Depois que eu entreguei o bolo, eu fiquei pensando, caramba, por que eu não acertei o lado desse morango? Então, toma esse cuidado pra você trazer pra frente o teu bolo, tá bom? Coloquei essa bola que já tem aqui no canal, eu expliquei pra vocês. Coloquei um pouquinho de granulado branco. Então, meus amores, esse é o resultado do nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Eu parei aqui pra tirar uma foto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. Tentei fazer o meu melhor. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.